Farms de galinha, uma das mais básicas e importantes de você ter no seu mundo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma farm de galinha muito fácil, o mais otimizada possível, confiável e que você consiga escolher entre ovo e, lógico, a carne de galinha assada. E se você fez esse modelo aqui, que é o meu modelo antigo, né, que inclusive vários de vocês pediram para eu fazer a atualização, bom, eu recomendo que você destrua e faça da outra forma que eu ensinei, porque além de ser muito menor, muito mais otimizado do que esse sistema que eu fiz aqui, é tão confiável quanto, tá? E eu vou explicar o motivo para vocês logo, logo. A ideia de fazer uma farm dupla que gerasse ovo e frango cozido, ela veio lá no meu Survival. Para você que não sabe, Bedrock Survival é uma série onde nós jogamos aí com vários outros youtubers e criamos coisas fantásticas. Então, se você gosta de Bedrock Survival, de série Survival, vai aparecer aqui agora. Dá uma olhada lá. E você pode usar ovo para várias coisas, tipo farm de rosa de witter, ou até para fazer bolo, receitas em geral, ou para zoar com os seus amigos. Então, com uma simples mudança, a gente consegue aqui tanto o ovo quanto o frango cozido. É só apertar essa alavanca aqui. E se você for olhar aqui atrás, o sistema, ele é muito simples, ele é muito fácil de fazer, né? Então, não requer muito esforço, não. E eu recomendo, sim, que você faça ele aí no seu mundo. Eu gosto desse estilo aqui, porque você consegue ver as galinhas ali de fundo, tá? Eu peguei esse estilo aqui de um youtuber. Eu vou deixar o link da farm dele aqui na descrição, que eu achei mais interessante, tá? A única mudança que eu fiz em relação ao modelo dele foi esse sistema aqui de ativação do ejetor para jogar o ovo, que é muito mais simplificado do que o dele, é muito mais confiável que o dele. E eu mudei o lado aqui da ativação da farm, porque é mais simples e fica com esse esquema aqui em pan, né? Senão ia ficar pá, ia ficar estranho. Bom, como é que funciona essa farm? Sempre que aquelas galinhas que estão ali em cima botam o ovo, aquele funil ali vai jogar o ovo aqui dentro desse ejetor. Quando a farm aqui tá ativada, ó, tá aqui para baixo, o que vai acontecer? Esse funil aqui de baixo tá bloqueado, então assim que passar algum item aqui, ó, vai gerar um sinal de redstone aqui, que vai ligar o nosso sistema que vai disparar o ovo aqui, tá? Que usa aqui, ó, pistão aderente e dois observadores. Aí, assim que acontecer, aquele ejetor ali vai jogar o ovo. Pode ficar tranquilo ou tranquila que a Mojang já corrigiu aquele bug, tá? Quando o ejetor ali jogar o ovo na laje, não vai pegar naqueles pintinhos, então eles não vão queimar na lava. Ou seja, essa farm aqui é 100% eficiente igual àquela. E assim que o pintinho cresce, eu sei que ele tá meio com a cabeça na lava aqui, mas pode ficar despreocupado que ele não vai queimar só quando ele ficar adulto, né? Que aí vai queimar e vai cair pra esse baú aqui de baixo. E aqui, ó, quando você desativa ali, ó, a redstone, você vai parar de congelar esse funil. Então, qualquer item que vier aqui para o ejetor, aqui, ó, vou colocar um ovo aqui, ele vai ser puxado automaticamente aqui, ó, aqui tinha 5 antes e vai vir aqui para o baú onde a gente tem os nossos itens. E antes de ensinar como fazer essa farm simples aqui, que todo mundo tem que ter uma no survival, pra você que não me conhece, o meu nome é Gil e eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition, naquela versão para console, para celular e para Windows 10, beleza? Então, se você quer receber mais tutoriais, ver aventura, tem também novidades, vários fatos e curiosidades, se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho inscrever aqui, vai ajudar bastante. Nós estamos criando uma comunidade de Minecraft Bedrock, tá? Então, você que faz parte dela, você que joga nessa versão, tem que fazer parte dessa história com a gente, porque eu garanto que você não vai se arrepender e vai ser bem legal. Agora sim, vamos para o tutorial dessa farm. E para fazer essa farm, você vai precisar de um pistão aderente, um comparador, dois observadores, eu gosto de ficar vendo as galinhas ali, ó, assim, então, eu coloquei aqui 5 vidros, pode ser qualquer vidro, mas você vai precisar mesmo de 2 vidros, ok? Um repetidor, um ejetor, um balde de lava, uma escada e uma laje de quartos, isso aqui não precisa ser de quartos, tá? Pode ser qualquer tipo de escada e laje. 5 headstones, 3 funis, qualquer bloco de construção que você quiser, menos madeira, porque pode queimar com a lava, 2 baús e se você quer fazer aquele esquema aqui, ó, que deixa a farm mais bonitinha, 1 frango cozido, 1 ovo, 2 molduras, 1 lâmpada de headstone e 1 alavanca, tá? E se você tá estranhando por que que aqui, ó, tá transparente, é por causa do nosso pacote de texturas, ok? E se você quiser baixar esse pacote de textura, o vídeo vai aparecer aqui agora, que ele é muito bonitinho, eu recomendo bastante, não muda tanto o seu vídeo assim e vai sair uma atualização logo, logo, então fiquem ligados. Esse sistema aqui, ele é bem compacto, ele ocupa cerca de 3 por 6, beleza? Então você vai colocar aqui, ó, o baú aqui embaixo, pode ser um baú simples, mas eu prefiro o baú duplo, porque essa farm dá muito ao longo do tempo, então você vai colocar aqui 2 funis, aí você tem que tomar bastante cuidado quando você vai colocar o funil, ó, você tem que tá agachado assim, ok? E, ó, ele tem que tá mirado nesse baú aqui. Pra você verificar se tá funcionando, joga um item ali, ele tem que chegar aqui nesse baú. Então, essas setas que estão aparecendo é do meu compilado, ok? Agora, você vai colocar aqui, ó, um vidro aqui em cima, você vai colocar o ejetor em cima daquele funil ali, você vai ter que também agachar pra poder conseguir fazer isso, e aqui você vai colocar um funil mirado nesse ejetor, lembra que tem que tá mirado no ejetor ali, beleza? Agora, aqui na frente você vai colocar uma escada, que aí você vai conseguir abrir o baú, se você colocar o bloco você não vai conseguir, maravilha. E aqui atrás, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar a laje, o concreto, vidro, você vai colocar um bloco aqui, vidro aqui na frente, se você quiser ver, aqui você pode fechar, aqui você pode fechar também, ok? Maravilha, agora aqui, ó, ali onde vai ficar as galinhas, aqui onde elas vão crescer e morrer, e aqui você pode quebrar e colocar a lâmpada de redstone caso você queira, ok? Aqui na parte de trás nós vamos ver o seguinte, nós vamos subir esse aqui, colocar um bloco aqui em cima, colocar, ó, um balde de lava aqui, eu não recomendo que você faça essa farm usando madeira, porque pode ser que bugue e queime sua farm inteira e as galinhas vão começar a fugir, é bem ruim quando isso acontece, você pode fechar aqui em cima, e aqui, ó, atrás, você pode fechar, você vai subir dois blocos aqui onde as galinhas vão ficar, tá? As galinhas vão ficar aqui, ó, beleza? Agora vamos fazer aqui o sistema de redstone, que ele é bem fácil, você vai colocar um bloco aqui, outro aqui, vai subir um, ok? Desse lado de cá, ó, você vai quebrar, esses blocos aqui. Agora a gente vai colocar os observadores, vamos colocar esses dois blocos de apoio ali, colocar um observador ali, a cara dele tem que ficar pra cá, ok? E agora você vai colocar outro mirado pra cá, ele vai ficar aqui ativando esse ejetor. Calma que daqui a pouco a gente vai retirar ele. Aqui embaixo a gente vai colocar aqui, ó, um pistão, um comparador mirado aqui, ó, nesse repetidor, e aqui, ó, abaixo desse repetidor é melhor você colocar o vidro, ok? Então pode colocar aqui o repetidor. E aqui a gente vai colocar mais um vidro, vamos quebrar aqui pra ficar mais fácil, redstone, redstone, ok? Então assim que passar um item aqui, ó, peraí, deixa eu colocar a moldura. vai ativar e aí vai jogar o item, no caso o item vai cair aqui no nosso baú. Se fosse um ovo, ele iria jogar o ovo e aí tem a chance ou não de gerar ali o pintinho. Aqui já tá quase acabado, a gente vai quebrar esse bloco aqui, só pra ficar mais bonitinho, eu vou colocar esse bloco aqui e vai passar a redstone, porque assim que você ativar aqui, ó, essa alavanca, ó, tem que tá bloqueando esse funil ali de passar itens. E agora a gente vai pegar a nossa moldura e, aqui ó, o ovo e o frango, vou colocar uma moldura aqui, outra moldura aqui, em cima o ovo, embaixo o frango, ok? Então aqui, ó, tá desativado, o ovo, ativado, o frango, beleza? Agora, a última parte, a gente tem que colocar as galinhas aqui. E pra colocá-las aqui, você tem vários métodos, né? Se você estiver jogando no criativo, você pode vir aqui e pegar o ovo, mas eu sei que a grande maioria de vocês não estão. Então você vai fazer uma escada, dessa forma aqui. Aí aqui, ó, você pode subir assim, certo? E agora você vai pegar a semente e você vai em busca de galinhas. Aqui, ali, ó, ali tem uma galinha. Então eu vou até mudar o meu modo de jogo aqui, ó. Pra ficar melhor, vamos pegar aquela outra galinha que tá ali na frente também. Tem várias ali, vamos aproveitar e já puxar elas. E aqui é um trabalho, ó. Que você vai ter que ir correndo uma a uma e levando ela lá pra aquela escada que a gente fez. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto